Programa Nuclear do Irã Como os Estados Unidos ajudaram o país a iniciar polêmico plano atômico? Faz duas décadas que o Programa Nuclear do Irã é uma das principais preocupações dos Estados Unidos, mas o governo americano teve papel crucial na origem dessa tensa questão geopolítica. E aqui está o resto da reportagem, um pouco de história também, caso você queira saber mais.